Fala galera do mal, beleza? Aqui é o Drunk Mask com vocês, trazendo mais uma análise de Green Down. Agora nós temos um Dual de Vitality, certo? Então nós temos um Ritualist aqui. Eu vou citar os pontos importantes, que é o que mais interessa na build. Seria o que? Devore and Swarm, perfeito pick, tá? Muito bom. Heart of the Wild pra ter mais HP, bem bacana. Grasp in Venge pra ter bastante área ali, né? Pra dar slow nos inimigos. Wendigo Totem, muito interessante. Blood Pact aqui, cavalo, tá? Storm Totem com o Corrupted Storm, perfeito pick, perfeito, perfeito, muito bacana. Necro, nós temos então o Reaping Strike, pra ter mais Lifesteal. Baseado no Bonnie Harvest aqui, aumentando a área e dano, tudo dele. Esse Dread é fenomenal, ele tem um Vitality Decay base absurdo, tá? Como vocês podem ver aqui, 1200 é muito Vitality Decay. Soul Harvest, não sei se ele teria um enquadro tão bom. É, mas pra um ponto tá ok, um ponto só, tá valendo bem a pena. Colocou então o Spectral Rath pra ter mais penetração, ou seja, sem esforço, sem esforço nenhum. Tu tens 35% aqui e mais 60% aqui. Ou seja, então tu tens 65% de penetração a Vitality, cara. Ou seja, esforço zero, alta penetração em dois tapas. Cara, muito bom. Botou mais pontos aqui, cara. Botou mais pontos aqui por causa do HP e do Offensability, quem sabe? Beleza, Mark of Torment. Pra ter Damage Absorption, ok. Siphon Souls, beleza. Blood Boil, ok. Eu senti falta. Fala bem real. Eu senti falta do Herbinger of Souls, tá? Isso é uma coisa que eu senti falta. Mas pode ser que não tenha tanto problema assim. Bom, vamos ver as devoções aqui. Tá, as devoções. Beleza, pegou no Raise the Dead, classiqueira. Vai ter uns Myth Shield. Os esqueletinhos até que dão uns danos legais, tá? Não é aquela coisa, ai meu Deus, esqueleto que não dá, 70k de dano. Que esqueleto inútil, que devoção lixo. É, calma, né, meu. Mas assim, eles dão ali os seus 8k de dano, né? 5k de dano ali. Mas são bons, até porque é um Myth Shield, velho. Bate neles, não bate em ti, melhor ainda. Pegou o Endingus Mark, perfeito. Linkou com o Grasp in Vance. Muito bom. Colocou no Bat, né? Pegando o Twin Fangs, linkando com o Storm Totten, perfeito. E pegou o Will of Ratosh e linkou com o Devore and Swarm, né? Deixando o... O... Deixando o... Toda, toda a tua penetração numa única skill. Muito interessante, muito interessante. Bem legal. No geral, eu não vou discutir a reação dos outros picks, Mais os picks que tem... Que tem skills, né? Beleza, pegou na cura, pra... Caso tome algum burst, alguma coisa, é muito interessante. Ahn... Bem legal, tá? Beleza. Ahn... Shows Resistance, isto. Shows Resistance, sim. Ok. Ah, beleza, cara. Ahn... O pick... O pick das skills, dos itens aqui, eu não vou nem me ater muito, porque... Neste caso aqui é um pick bem pessoal, mas pegou o Crimson Spike, que é muito bom. Pegou o Havagers Bite, que dá mais penetração, que é melhor ainda. Ahn... Ahn... Muito bacana, o pick do Death Lords, tá? Pôr esse Blood Pool. Pegou o Havagers Ranger aqui, cara, fenomenal. Ahn... O Eldritch Pact, ok. Não, beleza, cara. Armor Absorter está em 100%, apesar do Armor Rating estar bem abaixo. O Defensamente está um pouco abaixo do que eu recomendo, né? De 2.500. Mas... Ahn... Assim... Como tu tens muito Life Steel, muitas formas da Life Steel, pode ser que não tenha... Não seja tão preocupante isso. Tá? Essa ideia de... 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 De ter esse Armor Rating tão baixo assim. O que eu senti falta, que eu acho que tu não tem 3... É, tu não tem 3 de Attack Speed. Tu não possui 3 de Attack Speed. O que eu sugiro pra ti? A ideia de colocar o Entangling Veins foi muito boa, porque eu já falei em outras... Em outras... Em outras... Como é que é? Em outros vídeos, que o combo ter Grasping Veins linkado com o Endingos Mark e o Entangling Veins é perfeito. Por quê? Dá Slow. Entendeu? Do Slow pode vir uma imobilização. Então fica mais tempo sugando. Só que nesse caso, tu botou 12 pontos secos aqui, cara. Isso é complicado. Entendeu? Tu usar 12 pontos secos nesse caso aqui... Me preocupa. Por quê? Porque justamente tu não ter pego no Hair Binger of Souls aqui. Tá? O que que tu poderia fazer? Beleza? Blood Boil. Tu pode pegar... Deixar um ponto. Tu ganhar oito em cima. Tá? Ganhar oito em cima. Pega mais status. Pega mais coisa aqui. Baixa um pouco. Deixa eu... Baixa um pouco a vida aqui. Só pra ver. Tá, ó. Pegou. Beleza. Aí se tu quiser colocar pra não perder tanto assim. Mas assim, ó. Faz diferença, cara. Tá? Cara, o Hair Binger of Souls faz diferença, cara. Ele aumenta o teu ataque speed. Aumenta a tua conversão de dano. Aumenta o teu dano. Life Steel. Ele aumenta tudo, cara. Tanto é que se tu for ver, o teu dano tá bem maior agora, cara. Entendeu? É só... É só... É só comparar, ó. Vamos... Vamos tirar aqui. Tá? Antes tu tinha... Antes tu tava com 16 e 16, tá? Olha o teu dano. 10... 10 a 12k. Tá? 10 a 12k. Agora... Olha... Olha como vai ficar agora. Tá? Tá aqui. Devolve. 10 a 12k. 12, 600 a 14... Tá entendendo? Isso no calculator. Então, se o teu dano aumentou... O teu ataque speed aumentou... Foi de 2,48 pra 2,72. Aumentou muito o ataque speed. Entendeu? Então, assim... Pode ser que... Pode ser que... Seja uma troca. Dependendo... Dependendo... Tentar pegar 13 de ataque speed aqui seria interessante... Porque... Faz muita diferença justamente... O teu... O teu life steal aumentou, tá? Vamos... 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 Gente, blood aqui... Né? Ah, no mesmo... É... O teu life steal aumentou. É... Pena que eu não posso tirar... Só o blood pact ali. Mas o blood pact dá 20 e... E 2? 21. Mas, né? Então... Vai cair pra 19%. 19% do life steal é muito, tá? Não é pouco. É muito. Mas, no geral, cara... É... Pique, pessoal... O que tu poderia... Substituir... Substituir, talvez... É... O Mark of the Fallen, tá? Ele vai te dar ataque speed... Vai te dar resistência a chaos... E vai te dar penetração a vitality, ó. Desculpa, cast speed. Desculpa, cast speed... Resistência a chaos... E vai te dar penetração a vitality. Dependendo... Tu colocar... Esse ring aqui... Tá? Óbvio. Mudar... Mudar um pouco as resistências. Mudar uma ou que outra coisa. Mas, assim... E aí, pegar aqui, ó... O Dark Wound. Por quê? Ó... Por quê? Beleza? O Prisci ficou bem abaixo. Ficou bem abaixo. Ok? Né? O Teor Armor Hating caiu também. Caiu. Mas, assim, como eu falei... Talvez certos piques... Talvez... Tu tire daqui, ó... É, eu não sei, né? Botar o Hammer Fall aqui. Eu tô bagunçando tudo aí, né? Então, vai ficar muita resistência fora do padrão. Mas, assim... Botar o Hammer Fall... Ó... Pra dar um gás aqui... Aí, tu não precisa... Tu não precisa colocar o... 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 O Clay Hide aqui. Ou aqui, tanto faz. Pode botar em outra coisa. Sabe? Mas, por que o set completo do Dark Wound, cara? Porque, basicamente... Ele tem 5 segundos de recharge... E dura 10. Então, é como se tu tivesse full time com isso. Isso é muito bom. Tá? Então, é uma coisa que realmente faz bastante diferença. Óbvio, eu baguncei tudo. Encaralei toda a resistência, assim. Mas, quem sabe esse peitoral possa vir a calhar. Esse cinto possa vir a calhar. Esse... Anel possa vir a calhar. Tudo depende, tá? Então, são alguns testes que tu poderias fazer... Pra ver como que ele se comporta. Entendeu? Creio eu... Que de todos... Desses 3 itens... Eu acho que o melhor de todos... É tu colocar esse cinto. Porque daí tu não precisa sacrificar... Tanto componente e coisa... Pra colocar no... No armor... The armor absorption. E tu vai ganhar mais armadura também. Tá? Então, pode ver que eu... Já deu um gás pra caramba. Quer ver? Ó, a outra aqui é a... As... Gás... Como é que é? Poxa, velho. Asragor, quase. Ó, Asragor. Se tu botar Asragor... Tu vai ver que 2 e 100 já. Já deu uma respirada melhor. Entendeu? De 1.600 pra... Pra 2 e 100. Ou seja... Cara, 500 pontos de armor rating. É muito. Pra um item só, velho. É muita coisa. Pode ver. E aí... Ó, vamos... Só pra saber que não, ó. Deathlord. Vamos botar o outro de volta aqui, tá? As resistências vão estar encaralhadas de novo, né? Mas aí tu vai ter que mudar alguma coisa, né? Lembrando que agora tu tem mais armadura. Mais armor absorption. Então, alguma coisa tu pode trocar, tá? Mas assim... É aquela coisa, cara. Pode ser que seja um pique interessante. Tá? Então, dá uma olhadinha. Mas no mais, cara, tá uns piques bem legais. Tá muito bons, tá? A penetração aqui. Tu tem esse essencial Ficton aqui, pelo que eu vi. Tá? Então, pelos meus cálculos, tu vai ter mais ou menos, acho que uns 150% de penetração, tá? É 15... 15... 15... 30... 30... 30... 30... 90... 90... 90... 90... 100... 125... 125... 150... Isso, acertei, tá? É, eu mais ou menos de cabeça fiz aqui, não quis arriscar o chute. Tá, beleza. 150, tá? 150% de resistência, de penetração, a Vitality, é muito estrago. Então, o teu dano vai ser muito elevado, tá? Mas, no geral, cara, a build tá bem interessante, bem boa, tá? Tu fez os links certinho, muito, muito, muito bacana. E, cara, soca pra dentro que essa build aí tá bem legal, cara. Certo? Espero que tenha ajudado quem compartilhou a build, né? Quem botou pra análise e todo mundo que tá assistindo. E, espero que tenha ajudado vocês a ilustrar um pouco mais ali a ideia de como criar build, criar, fazer a escolha das skills, das devoções, tá bem? Então, no mais, seria isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, né? Então, nos três primeiros links da descrição vão ter formas de vocês virarem assinantes do meu canal da Twitch e ajudar a manter, né, o YouTube e a stream ativa, né? Virar padrinho ou fazer doações unitárias, né? Dá uma conferida nos três links ali, caso vocês queiram ajudar. E se vale a pena ou não, né, ter essa ajuda aí pro canal e pra live. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado bastante. Uma excelente semana pra todo mundo e grande abraço. Tchau.